O passado e o futuro combinados. O mundo dos humanos volta uma vida primitiva e as máquinas iluminam uma vida salvagem. Esse é o caso de Horizon Zero Dawn. A nossa protagonista chama-se Aloy. Considerada uma párea pela sua tribo, entra numa jornada para mostrar o seu valor e descobrir toda a verdade por estragas das histórias e dos mitos contados sobre todo o mundo metálico. Durante a nossa caminhada através do fantástico mundo de Horizon, iremos ter de sobreviver às constantes ameaças das máquinas mortíferas, mas também de outros seres humanos. Com diferentes abordagens possíveis ao combate, como o corpo a corpo, o arco e flecha, explosivos, armadilhas, ou armas pesadas, as lutas e as caçadas tornam-se salvo prioritário no jogo. com o nosso foco, podemos analisar os caminhos e os pontos fáceis de cada máquina, como os olhos dos vigias, ou as armas dos corruptores, o que nos dá a possibilidade de criar diferentes estratégias. Podemos enfrentar as máquinas frente a frente, ou seguir o estilo de Assassin's Creed e iluminá-las silenciosamente. No início iremos encontrar apenas as máquinas mais pequenas, como os cavalos e viados. no entanto, à medida que progredimos, aparecerão máquinas como crocodilos, panteras e até mesmo T-Rexes. com as habilidades dados para o nosso foco, um dispositivo da civilização antiga que nos acompanha desde a infância, conseguimos ver vários hologramas que contam o passado da humanidade, a verdade sobre o mundo metálico e sobre a origem dela. O fogo também nos dá portas à tecnologia, o que nos permite diferenciar da tribo e desbloquear a habilidade de tomar as máquinas. Podendo assim usá-las como montada para uma mais rápida deslocação, ou até usá-las como apoio para situações de combate. Para a evolução de Aloy, temos várias habilidades a desbloquear, desde o combate, com uma mira em câmera lenta, e a eliminação de cima, mas também na parte de exploração e de armazenamento de inventário, que depois podemos usar para fabricar, ou melhorar equipamento, ou decidir vender elas. Agora que deixou de ser um exclusivo PlayStation, e o segundo jogo da série foi lançado, Horizon Zero Dawn é sem dúvida um must play para todos os jogadores. que então não podem esperar! A história não vai permanecer! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL